Olá pra você que acompanha o canal, você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse canal faça diferença na sua vida, como tem feito na vida de muita gente. Que aqui você encontra aquela luz no fim do túnel que tanto precisava. Gente, eu quero aproveitar esse vídeo pra agradecer pelo carinho de vocês. Vocês que comentaram e desejaram parabéns pelo meu aniversário, eu fiquei muito contente. E esse vídeo de homenagem da equipe pra mim também, eu fiquei muito contente. Obrigada a equipe, obrigada a todos vocês. Mas quem eu quero agradecer mesmo, de verdade, são as minhas seguidoras aqui do YouTube. São vocês que me inspiram, são vocês a minha motivação pra gravar cada palavrinha aqui do canal. Então, eu vou sortear. Vamos sortear? Vamos fazer prêmio? Presente? O que vocês acham? Eu vou dar 10 vagas do novo curso que eu tenho divulgado por aqui. Que é um curso que eu tô ministrando agora, muito legal. Que é pra você que quer ser super bem resolvida, mas sem depender tanto de marido. Mas continua casada com ele. Então, eu vou dar pra vocês 10 vagas. O que é que a gente precisa? Nos comentários aí, vocês vão fazer uma homenagem pra mim. E as 10 homenagens a respeito do meu aniversário, do que vocês sentem por mim, do que eu represento na vida de vocês. As 10 mais emocionantes serão as premiadas. E daí vocês vão poder aproveitar 5 videoaulas desse novo curso que vocês vão amar. Então, assim que vocês acabarem de assistir esse vídeo, vai lá, né? Se inspira e faz a sua homenagem. Deixa aí no comentário que a gente vai dar uma olhadinha e eu vou escolher. É tão difícil, mas a gente vai escolher as 10 mais emocionantes. Gente, antes de começar a falar um pouquinho nesse vídeo, olha que legal. Eu quero compartilhar com vocês. Vocês viram que eu tô meio morena, iluminada? Tô novidade. De verdade é um loiro escuro, né? Iluminado. E você? Tá pensando em mudar? Eu sempre digo pra vocês, casa tem que ter movimento. Hum, mas o movimento começa pela gente. Eu adoro mudança. Tem gente que odeia. Eu adoro mudança. Tava na hora de mudar um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta também aí nos comentários o que é que vocês estão fazendo de diferente pra vocês. O que é que tem aí de diferente pra ficar mais bonita, pra ficar mais jovem? Eu vou trazer mais novidades aqui pra vocês, hein? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar sobre problemas financeiros. Quem nunca teve ou quem nunca terá, né? Problemas que ficam difíceis de resolver. E às vezes não são nem problemas financeiros porque a pessoa desempregou ou enfim. Alguma coisa mais grave aconteceu. No dia a dia pode ser mais grave como menos grave. Mas a situação entre vocês precisa estar bem resolvida. Quem trabalha fora, quem não trabalha. Se os dois trabalham fora, como é que a gente deve agir pra não ter problema dentro de casa? E pra que os dois fiquem com uma sensação boa. E não sentindo de repente que tá sendo explorado isso e aquilo. Tanto quem paga a conta, como quem tá em casa, né? Fazendo às vezes demais pela família. Eu tenho aqui o comentário de uma das seguidoras do canal. Que assim como você, passa por essa dúvida. E o conselho que eu vou dar pra ela, com certeza vai cair como uma luva pra você também. Cris, amo seus vídeos. Será que pode me ajudar? Amo meu marido, mas ele é uma pessoa muito difícil. Temos problemas financeiros no momento, estou desempregada. Mas trabalho em casa, com doces e bolos. Sempre ajudei muito em casa, mas ele nunca reconhece. Gente, vamos lá. Isso dá muito problema na relação. Então, o que eu devo fazer? A minha recomendação pra vocês é agir de forma bastante democrática, tá? É o que eu penso e é o que eu recomendo, o que eu aconselho, tá? Então, vamos supor que você é esposa, pra gente não falar só do homem. Porque quem me acompanha aqui mais tempo, sabe muito bem que são estratégias, que muitas vezes a gente usa uma habilidade pra tirar proveito de outra. Então, não tem submissão aqui. Às vezes a gente dá alguma coisa porque a gente pensa, né? Tem intenção em querer outra de volta. Então, eu tenho segundas intenções, né? Digamos assim. Que é aquela relação mesmo de troca de interesse. Toda relação tem. Só que se eu não tenho os meus interesses alimentados pelo outro, eu vou ficar insatisfeito. E o mesmo acontece do lado de lá. Então, vamos dar o exemplo da mulher que trabalha fora. De repente, o marido passa por problemas financeiros e não consegue mais arcar com alguns custos da casa, da família, dos filhos. E passa a ficar em casa até que a coisa aconteça. Ou por algum motivo, ele estacionou um pouquinho ali, né? E a esposa, então, agora é a provedora. Então, isso pode acontecer também com o homem, tá? Vamos inverter as situações. Você já vai ter a mesma resposta certa para os dois. Quem ficou em casa? Nesse caso, o marido. A mulher tá lá, ó, ralando pra trazer o ganha-pão, pagar a escola de filho, pagar mercado, pagar a reforma se for o caso, pagar a viagem, pagar tudo, né? Pagar até dívida. Então, o marido vai fazer o quê? Vai assumir o papel de gestor da casa. Que, antigamente, e normalmente na maioria dos casos, é a mulher que assume esse papel de gestora da casa, né? O pessoal fala, a dona de casa, gente, você tem uma função brilhante, é gestora mesmo. Dá trabalho, gerir uma casa, gerir uma família, gerir filho, acompanhar, encaminhar, né? Então, esse marido passa a exercer algumas funções que não tem ninguém ali fazendo, né? Então, os dois estavam trabalhando, deixavam a desejar, mas hoje ele pode começar a fazer algumas coisas. Então, ela deve pensar o seguinte, Puxa, eu vou tirar proveito, porque muitas vezes o homem, né? Ele tem uma dificuldade de atender alguns comandos, né? Nesse sentido, Puxa, olha, você pode me ajudar aqui? Você pode fazer ele dar a impressão que você está mandando? Então, é bom ter uma conversa clara, e o marido também com a sua mulher, né? Ou a mulher, você que é a mulher que está assistindo, não deixa nem ele conversar. Entenda isso como algo para a sua vida também, para a melhor convivência de vocês, e já conversa, né? E mostra que compreende. Então, esse marido deve fazer o quê? Puxa, a mulher está chegando mais tarde. Ah, ele pode pegar a criança na escola, ele pode esperar essa criança chegar, ou ele pode adiantar o jantar, e por aí vai, né? Cada um tem as atividades dentro de casa a desejar ou a ser cumprida. De repente, também, ele é que fica encarregado de combinar com a faxineira o que que faz, né? Mulher planta, aquelas coisas que a mulher faria. Ah, ok. Então, de repente, eu tiro tudo de mim e passo para ele. Tá, mas e se eu não conseguir passar? Quem está em casa, não vai fazer as coisas só também, como se fosse a gata borralheira. Quem está em casa e assumiu, também merece gratificação, né? Então, se o marido está trabalhando fora e essa mulher, nós, esposas, exercemos ali a nossa função de gestora do lar, gestora de tudo, da família e dos filhos, com criatividade, ainda para receber pessoas, fazer isso, fazer aquilo, né? Festinha, tipo... A gente merece ser gratificado. Não é porque a gente tem um teto, né? É um prato de comida que a gente não vai ganhar nada com isso. No caso do homem, também. Se essa mulher assumiu muita coisa, então, ela praticamente está pau ali, pau a pau com o marido, né? Ele assumiu todas as contas, ela assumiu tudo. E aí, então, como é que ela faz? Para entender qual é a parte que cabe a ela, né? Não é nem da herança, né? Do salário desse homem. O meu conselho é que vocês façam o seguinte. Pagou as contas. Vamos supor que essa família tem um salário, né? Enfim, o provedor tem uma retirada aí de 5 mil reais por mês, tá? Cada um tem o seu. E aí, as despesas totais giram em torno de 3, 4 mil reais. Ah, sobrou mil? Gente, tem que sobrar. Se não está sobrando, tem que trabalhar mais. Mas quem está provendo tem que trabalhar mais, tem que ganhar mais. Por quê? Quem está em casa e não é gratificado vai viver uma interna insatisfação, tá? Então, de repente, você está vendo sua mulher lá paradinha, desanimada, ou você está vendo seu marido lá paradão. Por quê? Porque a gente tem que ter essa motivação. Quero comprar um lanchinho diferente para mim, quero ir no shopping, quero arrumar meu cabelo, tô aqui no da Cris agora. Poxa, eu estou aqui, estou cuidando de tudo também. Quero, né? Quero fazer a unha, o marido também, quero comprar uma coisa diferente para mim. Então, vamos correr, porque não dá para exigir de quem está em casa muita coisa, se não sobra. De novo, ninguém vai se contentar, e não é justo, só com prato de comida e com teto. A gente é muito grato com isso, né? Graças a Deus, também não pode ser ingrato. Mas, quero um pouco mais. Então, se eu quero um pouco mais, sobrou mil, se essa pessoa, se nós temos três ou quatro integrantes dentro de casa. Gente, é matemática, tá? Estão anotando aí, aprender, né? Aprender com a Cris, hein? Quatro integrantes. Então, sobrou mil, certo seria 25% para cada um. Certo? São três? 33% para cada um. Ah, então vou dar 30% para o meu marido. Ele assumiu tudo? Assumiu mesmo? Está molhando as plantas, está tocando a diarista, está fazendo toda a comida, resolveu, te poupa e tal? Ah, dá 30% mesmo para ele. Ah, não estou achando, né? Está fazendo tudo. Dá metade disso, dá um terço disso, até que ele também fique motivado. Ah, se você pegar mais coisas, acho que a gente consegue te dar um pouco mais, eu tiro aqui de mim, que eu não vou precisar de nada esse mês, né? Para mim, eu vou, né? Mostra para ele que dá família e que ele tem aquilo. Ou ela, né? De gratificação, de bônus, que você entende que merece sim. E se você é esposa, mostra para o seu marido que isso é justo. O que não pode é o seguinte, essas pessoas também precisam descansar, hein? A gente que está em casa também precisa descansar, porque trabalha e tem horário. Então, vai, se foi das 8, às 8 da noite que essa pessoa ficou no ar, então, depois das 8, ela também tem que ser poupada, né? Você vai ajudar a lavar louça, você vai ajudar, então, a fazer alguma coisa. No final de semana, precisa descansar também. Qual é o combinado? Você trabalha fora sábado, eu fico em casa trabalhando também, mas quando você chegar, a gente vai fazer as coisas juntos, né? Eu posso até te dar uma palhinha, porque eu fiquei em casa, mas depois você também vai me dar uma palhinha, me deixando descansar. Então, é isso. Assim é justo. Assim é parceria. E assim dá certo. Então, vamos readequar esse formato que eu recomendo à realidade de vocês. Está na hora de reformar isso aí dentro de casa. E vamos trazer para esse formato que dá certo e vocês não precisam separar. Vai tudo ficar bem. Se vocês gostaram desse vídeo, então, curtam, se inscrevam no canal e está vendo esse sininho? É só clicar para receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí.